Temos mais Zay com os Centurions no IFC, no draft do IFC. Olha o que a Ironia aí soltou agora. Temos o Zico, isso mesmo, Zico, Eusébio, Centurião, Zanetko, Maquinelei, Trezeguê. Além de outros jogadores da hora, como o De Bruyne e a melhor do mundo, tá? Essa jogadora do Barça aí. Vamos ver se a gente consegue, principalmente, o Zico. Seria incrível. Temos aqui o Messi pra começar. Eu vou trazer essa jogadora do Barça, que ela é muito boa, ela é braba. Deixa ela na ponta direita. Gente, deixa o likezinho, que sempre é importante. Opa, Haalandinho especial e tem aqui já o primeiro Centurião do vídeo, que é o Correia. Mas aí, mano, vem um Haaland desse. Poxa, como é que eu não vou escolher esse Haaland? Que tem aqui, ó, acrobacia, né, de playstyle plus. Tem até um ritmo legal, né, 90, finalização boa, físico excelente. Vem pra cá, Haaland. Mas queremos Icons, Centuriões. Só isso, só isso. Enquanto não vem, a gente vai pegando os caras brabos aqui, ó. Dooku, que é bom jogador, mas eu vou de Lozano. Primeiro meio campo central, hein. Nada de Icon por enquanto, ó, tá cheio de cartinha especial, hein. Temos o Henderson, Trial Blazer. Mas, cara, o maluco tá jogando lá na Arábia Saudita. Isso me quebra muito. Tipo, muito. Mesmo assim, eu vou dar essa moral pro homem. Zico, Zico. Bora, Zico aparece. Apareceu, meu Deus, que sorte. E veio o Bellion também, mano. Zico, senhoras e senhores, muito bem-vindo, Zico. Você acaba de entrar no nosso time do IFC, aqui no draft do nosso time do IFC. Se liga nisso. 5 de fintas, 5 de perna ruim, dedicação alta no ataque. Então, ele é bem brabo, hein. Tipo de aceleração, geralmente explosiva. Beleza. Ele joga de meio campo central e SA também. Mano, que cartinha. Incrível, tá? Tudo acima de 90, tirando defesa e físico. E ele tem, inclusive, aqui vários play styles. Ele tem um play style de trivela, de firula, de técnica, passe direto. Tem também o tic-taca e o play style plus dele é na bola parada. Brabo demais. Poderia ter um play style de chute fora da área também, né? Conseguimos o que eu queria. Tô chocado, tá? O que aparecer agora é bônus total. Temos aqui o nosso grande Oscar. Mas vou dar uma moral pro White Pros que ele tem um play style plus. Zagueirão. O primeiro, temos aqui um centurião e temos o Kalulu. Olha, os dois aqui competem, viu? Mas o Kalulu tem uma classificação geral acima dele. O ritmo empata, a finalização, o Kalulu ganha, passe... É, vou de Kalulu. Senhor Kalulu, venha. O outro zagueiro vai ser simplesmente... Rapaz, o draft tá bom, hein. Tomou ele, centurião. Que carta. Linda. Será que não vai vir mais nenhum icon pra gente? Nenhum iconzinho? Seria tão incrível se aparecesse. Olha, vou botar essa jogadora na lateral esquerda. Tem 83. Vamos confiar nela. E já na lateral direita. Hum, cancelo pra nos ajudar. Quem fecha o gol pra gente? Quem fecha o gol pra gente? Vicário. Tá, vai ser o Vicário por enquanto. Tá aí, 87 time titular, né? Temos aqui a nossa cereja do bolo que é o Zico. O que aparecer é lucro. Mas claro, se aparecer um goleiro melhor, seria interessante. E apareceu. Temos o Poupe. E o Alex Ramiro. Vamos de Poupezinho. Pronto, entra ali. E também eu queria um meio campo central melhor. De preferência. Dois até, né? Pra tirar o Henderson também. Hum, lateral esquerdo bom. Acho que a nossa jogadora vai pegar um banquinho. Boa. Cara, o time quase todo especial, hein? Quase todo especial. Hum. Nossa senhora. Que difícil, hein? Roberto, Carlos e o Koeman. Que situação. Caraca, mano. Eu acho que vou pegar o Koeman, Centurião. Tem o Playstyle Plus aqui de bola parada também. Tem outros Playstyle daqui. Deixa eu ver. Dedicação alta no ataque, não na defesa, né? Cara, complicado isso aqui. Ele joga em outra posição? Só o zagueiro. O Roberto Carlos. Mano. E aí, gente? E aí, gente? Roberto Carlos. A nossa zaga tá boa, mas o Koeman é bom. Ah, eu vou pegar o Roberto Carlos. Não tem jeito. Nossa, ganhamos muito entrosamento. Foi difícil ali, hein? Foi difícil, cara. E olha que o Koeman era o Centurião. E eu tô buscando os icons Centuriões. Mas, cara, o Roberto Carlos ali apareceu. Me balançou muito. Seguimos aqui. Cláudia Pina. Seria da hora se aparecesse a melhor do mundo, que joga no Barça. Ganhou o prêmio agora, junto com o Messi. Uh! Cheio de jogadorzinho bom. Olha esse cara aqui, mano. Essa carta dele tá zoada, né? Tipo, o design da carta é legal, mas olha a foto dele. Tá muito ruim. Não pela aparência dele, mas, sei lá, ficou pequena a foto. Parece que a qualidade ali da imagem não tá legal. Mas é uma cartinha interessante. É um jogador uruguaio, um heroes uruguaio. Olha, joga de meio campo defensivo e atacante, né? Eu acho que vai ser ele. Tem vários play styles. Ele tem aqui domínio como play style plus. Também veio essa jogadora aqui do Manchester, que parece ser boa. E o João Pedro, com uma cartinha 87. Vou pegar o Francescoli. Ah, vamos dar essa jogadora aqui, mano. Nem parece jogadora, né? Se liga. Saiu bonitona na foto, cabelinho ali. Bem, bem bonitinho. Hum, Di Maria. Tá, peraí, peraí, peraí. Vai ser o Di Maria. Só queria mais um icon. Tudo bem que veio o Roberto Carlos e o Zico. Mas mais um icon me deixaria feliz. Vocês estão ligados, Romarinho. Três cartinhas faltam. Rafa. Vamos de Rafa. Cara, um meio campo central, então, brabo. Vai. E aí eu não reclamo mais, olha aí. Um meio campo central, brabo. Deixa eu ver esse terrier. Ele faz... Não, pior é que não. Deixa eu pegar o Taylor, então. Só porque é especial. Vamos fechar com quem agora? Com quem que a gente vai fechar? Hum... Tá bom. O Art Proz vai ter que ser titular ou a gente vai fazer uma doideira, né? Botar o Zico de meio campo central, que ele joga também. E aí traz o... Esse cara joga meio campo ofensivo? É. Traz esse cara pro meio campo ofensivo. Talvez seja uma. Mas aí eu faço isso no início da partida, porque senão acho que a gente perde muito no entrosamento. E é isso, né? Ficou um time legal, manos. Tem uma treinadora brasileira. Fala dela. Se liga. Não deu ponto no entrosamento. Eu queria um pontinho de entrosamento. Só um. Nada. Nada. Vou pegar a brasileira, então. E aí, os nossos destaques, cara. Nem acredito que a gente conseguiu o Zico de primeira, velho. Na moral mesmo. O cara tem o Cole Centurion que lançou aí agora. E o Elzebio normal. Ih, esse Mbappé é chato, hein? Olha o Zico, hein? Ele tem cinco de fintas. A gente tem que abusar. E perna ruim também. Boa bola, hein? Olha o Haaland. Ufa. Que isso. A Cromata, né, filho? Deu jeito dele. Boa jogada de novo. Tá jogando muito, time. Cancelo. Lá do Lozano. Ia, ia. Porque esse cara deve estar xingando agora. Não tá escrito. Olha isso, mano. Gol. Nossa senhora. É aquele tipo de gol pra ir pros vídeos aí de bugs e fails do Yefzer. Olha o Zico de fora da área 3D. Ai, que mentira. Deixa a bola entrada ali. Não é possível. O time vai jogando bem, hein? Cruzou por baixo. Agora foi bem o goleirão. Boa jogada de novo. Cancelo vai dando uma canseira. É agora, Haaland. Agora. Zico. 3x0. A gente vai envolvendo o adversário de uma maneira que eu não tô nem acreditando. E o Zico fez o dele, hein? Olha o Zico. Que bolão pra jogador aqui. Quase, quase, quase. Vai passar o Lozano. Ele é rápido. Zico. Que tapa em Zico. 4x0. Mano, o Zico é muito bom. Muito bom. Eu nem botei o nosso Uruguaio ali pra jogar por enquanto porque o Ward Proviso tá jogando muito. O Ward Proviso tá... Ih, rapaz. Tocou errado. Escapamos bem aqui, hein? Escapou bem de novo. Tem opção de passe. Vai levando. Ó o Zico. Ah, é pra fora. Cara, a gente tá ganhando, né? Vou tirar o Ward Proviso que faz uma partidaça. Sério mesmo. Vamos botar o Zico que joga de meio campo central também pra gente testar o nosso Uruguaio pra saber se ele é brabo ou não. Boa jogada, hein? Roberto Carlos faz o cruzamento. Nossa, que defesa. Temos o Zico na cobrança. Lá vai ele. Cruzamento. Nossa senhora, que bola perigosa. Boa, tabelinha dos dois. Lozano, jogadaça. Boa. Ah, nem tão boa assim. Foi forte. Mano, o Zico é brabo, tá? O Zico é brabo. Ai, tem tentado ver o goleiro. Não deu, não deu, não deu, não deu. Vai o Roberto Carlos de novo. Cruzou. Ai, ai, ai. Boa. Olha o Uruguaio. Golaço. Nossa, cinco. Rapaz, que chutaço. Uf, que arrancada da jogadora. Vai, você manda, você manda. Estão goleando e merecem essa vitória. Ah, tentei mais um corte. Vem o Zico. Cruzamento. Uh, 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 uh. Que isso, 6x0. Ai, ai, o Zico é muito brabo, mano. Mas muito brabo. Vou jogar. Olha, de novo o Zico, mano. Allan. Allan. Sete. 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 Meu Deus do céu. Boa. Tá com o Enzo Francesco ali. É o Zico. É o Zico. Aí, na trave. Acabou-se. Mano, cartinha do Zico é fenomenal, tá? O time jogou muito também. Olha isso, o cara não conseguiu chutar no gol também. A gente deu 11 finalizações. E o melhor da partida foi o Haaland, com nota 9,9. O Haaland fez dois gols e deu uma assistência. Mas, mano, o Zico teve até mais participação em gol do que o Haaland. Dois gols e duas assistências, ele teve nota 9,6. Haaland jogou muito, mas eu achei que o melhor da partida foi o Zico. É isso, mano. Conseguimos a cartinha do Zico. Espetacular. Vencemos de uma maneira espetacular. Minha melhor vitória até o momento do draft do UFC. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.